O objetivo nosso, dos povos indígenas, nessa jornada que está acontecendo aqui na Europa, neste mês, é referente à questão do Acordo Mercosul e União Europeia. Porque o acordo, da maneira que ele está hoje, do formato que é o acordo, ele não garante direito algum sobre as questões ambientais no Brasil, sobre a questão territorial e a vida. O acordo, ele fica muito vulnerável e torna muito vulnerável nós, os povos indígenas, e todos aqueles povos que defendem a terra e as florestas e vivem pela terra e vivem das florestas. No caso, a União Europeia assinando esse acordo do Mercosul, trará muitas questões, para nós, ruins dentro do Estado brasileiro, que, além de nos deixar vulneráveis, ainda nos tira e não nos dá o direito de direitos internacionais que nós temos sobre a questão da Convenção 69 da OIT, que nos dá o direito de nós ser consultados numa consulta livre, prévia e informada. Tivemos, nesses últimos quatro anos, mais de 300 indígenas mortos, assassinatos, em ataques de garimpeiros, madeireiros, em ataques de áreas de reivindicação para demarcação. Então, nós precisamos rediscutir, nesse momento, o acordo e construir um acordo que seja importante aqui para a Europa, mas principalmente para nós que seremos os afetados no caso de um acordo nesse formato atual que está hoje, que não garante direito nenhum, e principalmente os direitos humanos, direitos ambientais e direitos territoriais. E é importante também que a Europa, assim como todo mundo, principalmente a Europa, que crie leis aqui no seu país proibindo a venda de agrotóxicos em territórios, como é o caso do território brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí